A CIDADE NO BRASIL Atenção, Jesus, o marido, o sol é um grande Vamos olhar em cima da minha frente Será que é o meu amor, o meu amor Atenção, Deus, o marido, o salvo, o sol é um grande Vamos olhar em cima da minha frente A CIDADE NO BRASIL Amém.